No vídeo de hoje eu vou te ensinar como separar o áudio da entrada traseira e o da frontal do seu computador de maneira muito fácil e simples. Vamos supor que você conectou o seu headset na entrada traseira do seu computador e um na frontal e você está escutando o retorno ou os dois headsets estão gerando o mesmo áudio e você não está conseguindo separar os canais. Essa opção vai servir para esse tipo de pessoas, tá? Então, para iniciar, a gente vai precisar escolher o Real Tech Audio Console. Eu vou deixar o link aqui e se você estiver usando o Windows 10, tenha em mente que você vai conseguir baixar pela Play Store e se você estiver utilizando o Windows 8 ou o Windows 7, o procedimento pode ser feito diretamente pelo site da Real Tech, porém, você vai ter um pouco de dificuldade porque a Microsoft está trabalhando apenas com a Play Store, ela está querendo jogar tudo para a Play Store, então quem não está usando a loja fica com um pouco de dificuldade. Então, para iniciar, a gente vai editar a Real Tech Audio Console no seu computador e a gente vai clicar em Configurações Avançadas do Dispositivo. Perceba que em Dispositivos de Gravação, o meu está marcado a primeira opção. Vincule o mesmo tipo de conector de entrada, por exemplo, linha de entrada ou microfone como um dispositivo de entrada. Quando você deixa essa opção marcada, ele vai entender que quando você conectar um microfone ou um fone de ouvido na entrada traseira e um na frontal, ele vai entender que é o mesmo canal. Então, ele vai distribuir o mesmo áudio nos dois canais, ele vai duplicar o áudio no caso. E a gente quer que trabalhe como painéis independentes. No caso, quando você conectar alguma coisa no painel traseiro, ele vai ser gerado um áudio apenas naquele canal e quando você conectar um no painel frontal, ele vai gerar apenas um áudio no painel frontal. Para fazer isso, é simples. Basta marcar essa opção, separar todos os conectores de entrada como dispositivos de entrada independente. Dessa forma, ele vai entender que o painel traseiro é um e que o painel frontal é outra. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero te ajudar de alguma forma. Caso ainda tenha alguma dúvida, basta comentar aqui abaixo que eu vou tentar te ajudar o mais rápido possível. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para sempre receber as novidades que eu posto aqui no YouTube. E nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí